Durante os cinco dias de folia, desde o galo da madrugada até a quarta-feira de cinzas, a Secretaria de Defesa Social registrou uma redução de quase 17% no número de crimes no Estado em relação ao ano passado. O número de vítimas de crimes violentos também sofreu redução, de 63 em 2012 para 53 este ano. Em compensação, a quantidade de ocorrências relacionadas a drogas, porte, tráfico e uso aumentou quase 50% também em comparação a 2012. Houve aumento também na quantidade de armas apreendidas, 23 de fogo e 47 brancas. Durante o carnaval foram destacadas quase 31.500 pessoas, entre policiais civis, militares, corpo de bombeiros e alunos da Academia da PM, que atuaram nos 18 polos do Estado e nos 41 do Recife. O secretário Wilson Damasio comemorou os números considerados positivos para o período e ressaltou o fato de não ter sido registrado nenhum homicídio nos polos de animação. Pelos dados que nós acabamos de apresentar, a gente pode dizer de cátedra que conseguiu bater essa meta. Questionado sobre a morte do soldado do GAT, Moisés Félix da Silva, de 35 anos, durante o desfile do Bloco Ascatraz de Itamaracá no último dia 12, o secretário explicou o motivo de não ter entrado nas estatísticas de crimes relacionados ao carnaval. Em razão do afastamento e em razão do foco, não está ativado naquele momento. Era um roteiro onde o bloco carnavalesco passou e já tinha passado. Aquela ocorrência podia acontecer em qualquer lugar.